Oi meus amigos da CO2 Brasil, tudo bom? Como que vocês estão? Faz tempo que a gente não fala, né? Semana passada nós não tivemos promoção de 48 horas, porque eu estava negociando umas lanternas verdes, umas lanternas de caça, a um preço bem bacana. Compramos 100 lanternas, nós conseguimos um preço muito, muito, muito bacana e acredito que vocês vão gostar. E quem comprar duas lanternas vai receber um suporte de acrílico para você colocar sua carabina, para fazer exposição, para tirar foto, acredito que vocês vão gostar. Esse pedido da promoção foi pedido do nosso amigo Lucas, está aí Lucas a promoção que você pediu. Outra coisa, deixar um recadinho aqui para quem comprou o kit da Caçador, nós remodelamos a coronha, nós remodelamos o pistol grip e fizemos também uma telha diferente, então houve um atraso, porque vocês vão receber um produto melhor do que vocês compraram, ou seja, vocês estavam esperando receber um produto de um jeito e vão receber esse produto melhorado, ou seja, vocês vão gostar da nova coronha, vocês vão gostar do novo pistol grip e vão gostar do novo atelha, vai ficar top, top, top. E agora os frames já estão com a furação para colocar o kit Airboa, então dá uma atrasadinha aí nos 4, 5 dias para a gente despachar, para ficar pronta essas novas coronhas, mas vocês vão receber um negócio muito bacana. Outra coisa, gostaria de mandar um recadinho aqui para o nosso amigo Arquimedes, Arquimedes, um grande beijão, um coração, um grande abraço, a respeito desse último pedido que você fez, sou solidário a você, sou solidário a você, e eu acho o seguinte, cara, quem vai falar mal de você, ou falar mal de qualquer outra pessoa que seja, qualquer outra pessoa que seja, que perde tempo fazendo vídeo, que perde tempo, não é perder tempo, tem trabalho de fazer vídeo para mostrar coisas bacanas, que faça melhor, que faça melhor, mas não dá conta, esses caras são todos uns... Esses caras não dá conta de fazer melhor, então, como eles não dá conta de fazer melhor, eles ficam criticando os outros. Meu amigo, grande abraço, não dá moral para esses povos não, rapaz, dá moral para os povos não, esse povo aí, ó, é lixo, tá bom? Esse povo aí é lixo. Um grande abraço, valeu, ó, não perca a promoção de 48 horas, tá bom? Obrigado, grande abraço. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma